Enquanto o Alan Puro Osso se prepara, você vai ver aí a luta dele contra o chileno Matias Vazquez. Dá uma olhada. Vamos ao anúncio oficial dos dois lutadores. Antes, o comparativo na tela. 26 anos do chileno, Matias Vazquez contra 22 do Alan Nascimento, que tem 1,75. Perção, perção. Vamos lá, Robertão. Fora! Partiu o combate com a luta principal da terceira edição do XFC no Brasil. O Alan Nascimento, Puro Osso de Bermuda, toda branca. Diante de Matias Vazquez, o chileno de branco e azul. Já passou um chute alto venenoso ali, pertinho do chileno, que se mexe bem, rapidamente. Tentou um chute giratório, abriu a guarda. Vai com muita concentração brasileira para cima dele. Observa. Ficou na guarda o chute giratório, quase deu tudo errado para o Matias Vazquez. Tem que levantar, o Robertão já chega ali separando. É só o começo do combate. A coluta principal, quase que deu uma vacilada ali, Matias. Fica só de olho por o Osso e tomou um chute alto em cima dele. Postura focada, o chute baixo não pegou direito. Muito mais, a envergadura impressionante. A do Alan por o Osso, não é à toa que ele tem esse apelido, não. Bem cumprido, lutador brasileiro. Vem da distância ali com o Jeff de direita. O direto dele é de esquerda, é perigoso. Tentou o chute agora, estralou o braço do brasileiro, hein. Chute de direita. Deu uma machucada. Vai administrando o Felipe. Tentando trazer o lutador chileno para cima dele para ver que se não contra-golpe sai alguma coisa. Começo de combate. Que chute giratório, passou no vazio, zunindo. Zunindo, zunindo na orelha do chileno. Outra vez. Foi para cima e entrou a sequência. E entrou a sequência com o direto de direita e dessa tensa da sequência. Puxou a guarda para tentar a guilhotina e caiu meio esquisito. Na verdade, acabou batendo o rosto no nariz do Alan. Mas está tudo bem. Vai continuar? Qual é a posição? Abraça. Abraça. Vai manter a posição no chão. Valendo. Valendo de novo. Foi muito intenso ali para tentar buscar a guilhotina, o brasileiro acabou. Olha o Alan saindo de quadril também. É, de novo, também, né? Como a gente já viu aqui nessa noite de luta principal. Olha só. O Alan Nascimento por o osso procurando o melhor posicionamento para tentar a finalização. Está na grade o brasileiro. O mexicano vai tentando ali se esquivar. Vai tomando ali as pernadas. Passou as pernas ali para tentar passar os ganchos. O brasileiro Felipe Nascimento. Aliás, o Alan Nascimento vai batendo o Matias. Para tentar tirar a pressão. Dois minutos de piso para terminar. Olha o braço, vai ficar, vai ficar. Olha o braço ficando. Olha só o puro osso aí. Olha o puro osso aí fazendo a pressão. Puxando o braço, está preso. É questão de tempo para o chileno. Está já bastante abatido. Defendeu. Agora o chileno se defendeu. Direito dele, né? Mas está bem defendido. Bem defendido. Agora se defendeu. Se defendeu o chileno. Conseguiu escapar. Olha só de uma pressão incrível. Mas você viu como ele tem o quadril solto também, né? Você vê como ele vai saindo de lado. O chileno foi malandro. Ele conseguiu passar a perna para poder se defender nessa posição. Agora o Alan já mostrou que essa daí é uma arma boa dele. Batendo, hein? Vai batendo o chileno para tentar. Olha lá de novo, de novo. Agora ficou. Ficou de novo. Passou a perna. Mas ele disse que não. Está tudo bem. Está tudo bem. Você ouviu aí de pertinho com o Robertão. Saiu bem na defesa ali. Você tem a visão do árbitro dentro do hexágono. É a coluta principal, o primeiro round. Começa com muita energia, com muita intensidade. E Alan nascimento por um osso para cima do Matias Vazquez. Está puxado de novo ali. Na verdade o Alan vai se embolando. Você vê que ele está jogando de meia guarda. Ele vai se embolando para dentro. Ele tem duas situações aí. Ele pode tanto raspar e conseguir inverter a posição, a raspagem. Ou pegar braço. Olha lá de novo. Braço de novo. Olha lá. Está tentando pegar outra vez. Quase que ele passa a perna. Vai tentando. Vai se defender. Mais cedo ou mais tarde ele pega. Vai passar. Fechou o gancho ali. Conseguiu se defender e levantar. Olha lá. Olha aí. Está tentando segurar o braço direito de todas as formas. O Matias Vazquez. Tentou ficar de perna. Conseguiu. Roberto Tomás fica ali só de olho. E você vai junto com ele na visão do árbitro. Só aqui na RedeTV você tem mais esse recurso para acompanhar de outro jeito. De um jeito diferente as lutas do XFC. O chileno tem que pressionar o braço. Porque muita gente pensa que é simplesmente arrancar. Levantar é na força. Na brutalidade. Não é. Se você levantar você vai aumentar o ângulo. E aí sim vai esticar. Então você tem que pressionar. E aí tentar fazer o baldinho. Tentar passar de lado para poder conseguir se defender dessa situação. Mas o Alan lá. De novo. Vai sair do quadril de novo. E o que me chama a atenção é o chileno ainda não ter percebido isso. Ele já caiu três vezes nessa armadilha. Ele vai ficar com o braço direito doendo aí durante um bom tempo. Viu Matias Vazquez. Vai tentando bater mais uma vez para tirar a pressão ali do brasileiro. O que só acompanha. Numa nice. Vai administrando. Faltando. Vamos para os dez segundos finais. Daqui a pouco vai bater a taba. Olha lá. Dez segundos. Dez segundos para terminar o primeiro round. Dez segundos. Uma primeira etapa intensa de luta com luta principal da noite. É terceira edição do XFC. No fim do primeiro round. Na RedeTV. A casa do MMA. Vamos para o segundo round. Sua análise do combate. Olha a minha análise é 10 a 9 para o brasileiro. Para o Alan. O chileno ele foi bem em pé. Ele conseguiu conectar bons golpes até. Mas o brasileiro foi muito melhor. Muito mais efetivo. Ele chegou em quatro situações reais ali de finalização. Então nada mais justo do que 10 a 9 para ele. Valendo o segundo round. É a coluta principal desta terceira noite de XFC no Brasil. Vai trabalhando com chutes baixos. O puro osso. De branco o brasileiro. Batia as vasques de bermuda azul e branca. Mas movimentando bastante aí no hexágono. Outro chute giratório que pegou ali. Furou o radiador do chileno, hein? Furou o radiador do chileno. Pegou na costela dele que eu vi. Tentou ali um overhand. Mas sem muita distância apropriada para tal, né? Vai fazendo andar. Visão frontal. Pegou. Vai para o double leg. Ficou no single leg. Tenta levantar o brasileiro. Leva para o corner. Caiu o brasileiro. Mas uma situação boa. O Alan gosta dessa posição. Você vê que ele joga com muita facilidade. Até ter uma guiletina agora, hein? Se ele puxar para a meia guarda vai complicar a vida do chileno. Tentando tirar o braço ali. Saiu. Agora é mais difícil, né, Marcelo? Os atletas já estão mais suados. Mais cansados também, obviamente. Então é um pouco mais complicado. Agora situação ruim para o Alan. Vai tentar montar ali. Pegar as costas, né? Pegar as costas. Mas realmente o quadril do brasileiro está muito alto. Está difícil. Aí a visão do Robertão. Do Roberto Tomás. O ardeiro da contenda. Ajoelhada ali na. Mexicano é faixa preta de jiu-jitsu, Marcelo. Não é bobo, não. Não é bobo, não. Está procurando ali. Procurar o espaço chileno. Mais uma vez. Girou. Ficou por baixo. Mas está numa condição boa. Se apoia na grade com o corpo. Sai de lado com o quadril. Mais uma vez o por osso. Você vê a técnica, né, do Alan, do brasileiro. Muita flexibilidade. Ele estava numa situação ruim. Aí ele deu um rolamento. Saiu no eixo. E aí voltou na posição agora. Na grade. O Alan está querendo jogar de meia. Você vê que ele quer jogar de meia guarda. Ele puxa com muita facilidade para meia guarda. E ele tem... Olha lá. Agora o... Olha a guilhotina. Olha a guilhotina. Está numa condição complicada por o osso. Tentou trazer para baixo. Pegou na guarda. Passou na guarda. Vamos ver a pressão agora. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Na base da disposição. E a galera veio junto com ele. 2 minutos e 50. Que situação viveu o Alan Nascimento. Estava encaixado, Marcelo. Estava encaixado por alguns segundos ali. Ficou encaixada a posição. O brasileiro deu mole. Ele teria que ter saído mais rápido daquela posição. Não poderia ter se exposto daquela maneira. Gastou gás. Gastou energia. Verdade. Vai ficar com dor no pescoço amanhã. Mas agora caiu numa situação melhor. Caiu por cima. Pois é. Vamos ver como é que vai ser esse contra-ataque aí. Já tentou passar o antebraço no rosto do chileno. Matias Vazquez começa a sofrer um pouquinho mais agora. Depois de ter ficado uma situação muito boa para vencer o combate. De novo. Usando o antebraço para maltratar o chileno Matias Vazquez. O puro osso tentando de novo partir para cima. Faltam 2 minutos para terminar o segundo round. Luta amarrada, mas bastante técnica. Fica ali esperando o melhor momento o Matias Vazquez. E tome o antebraço em cima dele. Vai batendo com a esquerda ali. Com o braço esquerdo. Olha agora o brasileiro. O braço. Olha o braço. Saiu. Tocou o pisão ali. Mas saiu dentro para o osso. Olha. Escapou de duas boas. O Alan estava jogando melhor quando por baixo. Quando ele estava jogando por baixo ele estava se dando melhor. O chileno, Matias Vazquez, conseguiu agora tentar. Conseguiu não. Ele tentou uma finalização, mas ele mostra que ele também tem um quadril bom. Ele sai de lado. Tentou pegar o braço do Alan. Mas o Alan é muito malandro também. Muito experiente. Um atleta que apesar da pouca idade já tem aí 13 lutas no seu cartão. Não é um atleta qualquer. O chileno, Matias Vazquez, é faixa preta de jiu-jitsu. Domina muito bem a arte suave, como diz o Fernando Navarro. Vamos entrar no minuto final do segundo round. Os dois estão se embolando. Um minuto, o Alan. O Robertão já pede ali que eles trabalhem. Um minuto para terminar. Olha só. O puro osso acertou uma boa no chileno aí. Vai buscando o ar o Matias Vazquez. Os dois têm que mostrar um pouco de serviço aí. para que não sejam separados pelo Robertão. Vai tentando a raspagem ali o Matias. Mas está complicado. Está dominando muito bem por cima ali o puro osso. Outra raspada ali. Vai ver se tira sangue, né? Vai tentar tirar um pouquinho da concentração do Matias. O Matias é muito duro. Muito duro. Menos de meio minuto para terminar. Mais uma luta extremamente equilibrada com a luta principal do XFC 3ª edição no Brasil. Olha só. Mais uma vez tentar sair. Ficou o pescoço ali, mas está bem defendido. 10 segundos. Vai terminar o segundo round. Os dois já bastante desgastados. Uma verdadeira guerra no exáguro do XFC. Termina o segundo round. É a RedeTV. A casa do MMA.